732 mil contos é o orçamento da Câmara Municipal do Porto Novo para o ano econômico de 2024. O plano de atividades foi aprovado com 11 votos a favor da bancada do MPD e 6 abstenções, sendo uma do deputado da UCID e 5 do grupo político do PAICV, enquanto o orçamento obteve 11 votos dos eleitos municipais do MPD e 6 votos contra, sendo 1 da UCID e 5 do PAICV. Os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal decorreram durante todo o dia deste sábado no Salão Novo da Câmara Municipal, contando com a presença de alguns munícipes. O autarca portanovense Aníbal Fonseca assegurou que o orçamento e plano de atividades, ora aprovados, são para continuar com a transformação do município. Nós temos um orçamento cujo montante é de 732 mil contos aproximadamente de despesas e 721 mil contos de receitas. Aprovamos um bom plano de atividades, aprovamos um bom orçamento para continuarmos o processo de transformação e desenvolvimento do município, fixado nas pessoas como foco da nossa atenção, alinhados com a estratégia do governo e com a estratégia das Nações Unidas, os objetivos de desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém para trás. O eleito municipal da bancada do PAICV, João Oliveira, justifica a votação contra do seu grupo por considerar tratar-se de um orçamento e plano de atividades que não espelham os reais interesses do município. Não fazer tudo aquilo que não está a poder fazer, mas o orçamento que podia ter nós voto a favor, sendo um orçamento eleitoralista e um orçamento despesista, no contexto em que o município de Porto Novo está, no iminente do mau ano agrícola, onde é que esse orçamento não está a trazer nada para a agricultura, ele não está a trazer nada para a pesca, mas também um orçamento que não dê rosto humano, que não dê-lá para o pessoal de saneamento, é que te oferiu um salário de 9 mil escudos, quando as devias estão te oferir um salário mínimo, com dignidade, onde é que tinha que ter cobertura de NPS. Por sua vez, o deputado de Alcide diz que este orçamento é eleitoralista. Nós, enquanto representantes e defensores da população de Porto Novo, nós defendemos sempre os melhores investimentos que vão melhorar a vida dos portonovenses para nos aliviar desse sufoco que nós todos estamos a passar e que vamos continuar a passar durante o ano de 2024. Agora, é certo que o orçamento de 2024 é uma estratégia eleitoral do MPD, pela qual nós não podemos compactuar. Já o representante da bancada do MPD, Jorge Fonseca, defende que o plano de atividades e o orçamento estão alinhados com os interesses de Porto Novo. Nós entendemos que o plano de atividade dos orçamentos, aqui hoje aprovados, neste caso o plano de atividade e o orçamento para o ano de 2024, estão perfeitamente alinhados. Portanto, o plano de atividade é um plano de atividade perfeitamente execuível e o orçamento, neste caso, também com alinhamento ao plano de atividades de perçamento executável. Portanto, é um orçamento que virá a dar vazão às exigências do município e é um orçamento, como já nos acostumou esta Câmara Municipal, um orçamento com um rosto social. A Câmara Municipal do Porto Novo já tem os instrumentos de gestão para o próximo ano aprovados. O orçamento está fixado em 732 mil contos, com déficit de 10 mil contos.